Eu juro, viu galera, que eu ainda não entendi como foi que o Cruzeiro liberou um zagueiro com a qualidade do Luciano Castan, que jogou a maioria dos jogos o ano passado titular no Cruzeiro. Cruzeiro teve a zaga menos vazada da Série A e de repente estou eu aqui na minha casa no começo deste ano, 2024, e o esporte anuncia Luciano Castan. Eu confesso que eu fiquei feliz, pô, porque assim, a gente tinha a nossa dupla de zaga dos últimos anos, titular, era Rafael Thier e Sabino, né, que é uma dupla de zaga até boa, se eles pararem, se eles quiserem jogar, é até uma dupla de zaga boa, mas Sabino vinha lutando aí contra o peso, eu acho que Sabino já está fazendo hora extra no esporte, sabe, mas é um bom zagueiro. Talvez Sabino, o contrato do Sabino vence agora em abril, talvez Sabino se renovar o contrato até o final do ano, é um bom reserva ali para o lado do Luciano Castan, mas a chegada do Luciano Castan foi muito boa, gente, pelo amor de Deus, que baita zagueiro, pô. Estou gostando muito de ver ele e o Rafael Thier jogando, claro que o esporte no momento que eu gravo este vídeo, o esporte está com 11 jogos na temporada, o Luciano Castan não jogou todos, mas os jogos que o Luciano Castan jogou, ele mostrou serviço, né, sabe se colocar, bom zagueiro, experiente, tranquilo, pô, joga a bola, assim, bom zagueiro, gente, ele dá a bola de primeiro para o companheiro, sabe, estou gostando muito da zaga Rafael Thier e Luciano Castan, claro que todo o elenco do esporte ainda tem muito que melhorar, mas foi uma baita contratação do esporte, tá, e ele, Luciano Castan, convocou a torcida para o jogo de logo mais, contra o Fortaleza na Arena Pernambuco pela Copa do Nordeste, a gente precisa vencer esse jogo, né, gente, porque, assim, o esporte até o momento, ele fez dois grandes jogos, assim, com clássicos, né, que eu me lembro, jogou contra o Santa Cruz, numa ruta, a gente venceu o Santa Cruz, e jogamos contra o Bahia na Fonte Nova, perdemos por 2x1, por acaso, vencemos o Santa por 2x1 e perdemos do Bahia por 2x1 também, amanhã, ou seja, daqui a pouco, será o terceiro tipo clássico do esporte nessa temporada, né, já que o esporte ainda vai jogar com o Náutico pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Pernambucano, pelo Campeonato Pernambucano, é sábado, tá, esporte Náutico nos aflitos, o esporte ainda vai jogar com o Náutico, o esporte, muito possivelmente, deve pegar o Bahia mais na frente novamente, ou o Ceará, ou Vitória, pela Copa do Nordeste, tá, muita coisa boa tá vindo aí, segura o coração, hein, você torcedor do esporte, muita coisa boa vem aí, tá, e, cara, a gente precisa vencer o Fortaleza, a gente precisa vencer o Fortaleza, o Fortaleza, o Fortaleza que fez um bom jogo contra o Ceará no último clássico, no clássico rei, que foi no último sábado, tá, 3x3, o Ceará meteu 2x0, o Fortaleza foi lá buscar um empate, virou o jogo para 3x2 aí no finalzinho com um pênalti, o Ceará foi e empatou, um grande clássico, tá, eu, inclusive, até estou aqui na dúvida qual jogo foi melhor, Ceará e Fortaleza, Fortaleza-Ceará, ou Vitória e Bahia, porque Vitória e Bahia também foi um bom jogo, tá, gente, eu arrisco a dizer sem problema nenhum que o esporte, nos 11 jogos que fez aqui na temporada até o momento, ainda não fez um jogo com a intensidade que foi Ceará e Fortaleza e Vitória e Bahia, não fez, o esporte ainda não fez um jogo assim, porque o esporte tem um elenco bom, gente, o esporte tem um elenco bom, tá, e o Luciano Castan, como eu falei para vocês, convocou a torcida, dá uma olhada, reportagem do Leia Já, abre aspas, Mas queria, em nome de todo o grupo, de toda a equipe, convocar o torcedor do esporte para comparecer na Arena de Pernambuco para nos apoiar, sua presença é fundamental para que a gente consiga conquistar juntos os 3 pontos, é uma partida importante para nós, então, a gente sabe, a presença do torcedor vai ser muito importante, a gente espera ver casa cheia, iniciou Castan, e ele continua, estamos disputando duas competições, emissões diferentes, o pernambucano, bem como a Copa do Nordeste, nossa equipe vem crescendo, os resultados falam por si só, são 9 vitórias, nossa performance também está melhorando, ainda temos muito que evoluir, mas é sempre importante estar vencendo, creio que estamos no caminho certo e temos tudo para fazer um grande ano, acrescentou. E Luciano Castan tem razão, né? São 11 jogos do esporte na temporada, 9 vitórias e 2 derrotas, derrotas para o Bahia e para o Retro, pelo Campeonato Estadual e pela Copa do Nordeste. E parece que a torcida vai chegar junto. Somos mais de 21 mil rubro-negros, amanhã é dia de arena lotada, pulsando e vibrando em cada lance. Vamos com tudo! E aí vocês estão vendo a parcial, que eu acabei de tirar um print, né, aí do perfil do esporte, um pouco antes do começo da gravação deste vídeo aqui, tá? 21 mil e 33 torcedores já estão garantidos na Arena Pernambuco. Muito possivelmente terá um público na casa dos 30 mil, tá? Cara, quarta-feira, jogo 9 e meia da noite, Arena Pernambuco é um terror para você poder ir para lá e voltar ainda mais, principalmente quando você não tem carro, que você depende do transporte público. Então, eu acredito que 30 mil amanhã será um público honesto, tá, gente? Quarta-feira, 21 horas, dia de semana, fim de mês, né, a galera um pouco lisa, né, gente? Hoje é dia... o jogo será no dia 21, então a galera um pouco lisa. Acabou de acabar o carnaval, né, a galera torrou dinheiro no carnaval, então paciência com o torcedor. Mas 30 mil pessoas vai ser legal amanhã, viu? Vai ser legal. E claro, que essas 30 mil pessoas abafem a equipe do Fortaleza, porque eu acho que dá para vencer o Fortaleza. Eu arrisco aí uns 2x0, 3x1 para o esporte e eu tenho certeza absoluta que amanhã tem a lei do ex, tá? Eu citei em outro vídeo, Romarinho, Gustavo Coutinho e Lucas Lima, mas tem também o Felipe, né, que também joga no esporte e também jogou no Fortaleza, mas o Felipe eu não acredito que faça gol, não. Agora o Gustavo Coutinho, ele vai brocar. O Gustavo Coutinho vai fazer gol, hein? Gustavo Coutinho vai fazer gol e o Romarinho vai entortar os seus ex-companheiros. E será que Lucas Lima também deixa o dele? Vamos ver, né? Bom, no confronto geral de Fortaleza com o esporte, esporte-fortaleza, o esporte leva uma vantagem. Mas, como o jogo amanhã é na casa do esporte, vamos dar uma olhada no retrospecto. Com o esporte como mandante, total de jogos 16. Foram jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Torneio Norte-Nordeste. 6 jogos como esporte mandante, tá? Foram 4 vitórias do esporte e 2 empates. Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza nunca venceu a equipe do Esporte Clube do Recife. Já no geral, foram 16 jogos, 12 vitórias do esporte, 3 empates e apenas 1 vitória do Fortaleza. Não vença o esporte, que o esporte possa pular de 12 para 13 vitórias, claro, com o mando de campo, o mando de campo do esporte, né gente? Enfim, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri